Bom dia, Cristiano. Tudo bem? Segue um resumo, então, dos trabalhos da Secretaria, das obras. Aqui na Secretaria, as aprovações de projetos particulares, fiscalização de obras, cadastro imobiliário, tudo correndo na normalidade, não paramos no fim do ano. Equipe aqui, alguns de férias, mas equipe a todo vapor trabalhando, sem deixar acumular processos, graças a Deus. As obras também caminhando bem, o parque linear com a execução do centro receptivo e a passarela metálica, avançando satisfatoriamente. E tudo, a parte de drenagem e tudo mais, também andando conforme o cronograma e o planejado. As obras do Lava Pés, segunda etapa e terceira etapa também avançando. Obras da segunda etapa já montando o tabuleiro de duas pontes da Prefeito Tanico de Barros. E da Quintino Bocaiúva, são as duas pontes que estão em execução. O terminal rodoviário, terminal urbano nosso, também avançando com a execução das estacas, concretagem e blocos de fundação. E hoje é um dia que vai ser feita a visita da nossa equipe de engenharia, junto com a equipe de engenharia dos projetistas da estrutura metálica, junto com a construtora, a empresa que está fabricando as estruturas metálicas do terminal urbano. Então, vão lá para acompanhar a fabricação, ver se está correndo tudo bem. Então, a gente acredita aí que no mês de fevereiro eles vão começar a entregar essas estruturas metálicas e começar a montagem ali da cobertura do terminal urbano. Vai ser um grande feito para a gente aqui. O hospital do bairro também avançando bem, equipe lá trabalhando, aumentou o número de funcionários. Estão avançando bem as obras. Essas são as principais obras. Depois, tem obras de menores portes também sendo acompanhadas pela nossa equipe de engenharia. Então, esse é um resuminho aí do fim do ano, do começo do ano. E graças a Deus o trabalho continua. Um grande abraço para vocês. Boa semana.